Olá, boa noite. Esses são os destaques do Redação TVA desta quarta-feira, 23 de outubro. Em Novo Hamburgo, homem abre fogo contra a Brigada Militar e Familiares. Mata pai, irmão e policial em serviço. Várias pessoas ficaram feridas. Entidades empresariais gaúchas vão homenagear com ex-cultura os heróis que trabalharam como voluntários durante as enchentes de maio. E uma entrevista com o candidato do MDB à reeleição para a Prefeitura de Porto Alegre, Sebastião Melo. Nós começamos o Redação TVA de hoje falando sobre a tragédia que aconteceu em Novo Hamburgo, onde um homem matou a tiros três pessoas, incluindo o pai, o irmão e um policial. A Brigada Militar foi acionada ainda na noite de ontem para atender a uma denúncia de maus-tratos numa residência do bairro Ouro Branco. Ao chegar ao local, os agentes foram recebidos a tiros pelo caminhoneiro Edson Cripa, de 45 anos. Nove pessoas ficaram feridas e seis ainda estão internadas, quatro em estado grave. Entre elas, a mãe e a cunhada do atirador, que foi encontrado morto dentro de casa. No bairro Ouro Branco, na casa localizada a menos de um quilômetro do 3º Batalhão da Brigada Militar, as marcas do que ocorreu estão visíveis. De acordo com o comandante-geral da BM, o pai de Edson Cripa ligou para a polícia relatando agressões do filho. No momento em que os policiais chegaram para conversar com a família, o atirador começou os disparos contra todos. O irmão e o pai morreram. A mãe, a cunhada e dois policiais estão hospitalizados em estado grave. Ao todo, dez pessoas foram feridas. Seis policiais foram alvejados. O soldado Everton Kirsch Jr. morreu no local. A goadição, durante o atendimento, tentando fazer a orientação e entender o que estava acontecendo, foi providenciar na confecção da documentação operacional. Nesse momento, de forma inesperada, totalmente violenta, o agressor passou a efetuar disparos. Tanto nos familiares que se encontravam na frente da residência, no pátio ainda da residência, e nos policiais que faziam o atendimento. Cada aproximação que era tentada pela Brigada Militar, nós tínhamos uma quantidade significativa de disparos contra os policiais militares. Com a chegada do choque e do BOP, a aproximação foi feita através de escudos balísticos e com cobertura de fogo, com saturação de fogo. Foram três incursões do BOP. Na primeira, socorreram os policiais militares. Na segunda, a retirada, então, já do soldado Kirsch, morto. E, nas seguintes, os familiares. A investigação que está em andamento verificou que o atirador não tinha antecedentes criminais, mas há um diagnóstico de esquizofrenia. Ainda assim, tinha registro de CAQ, colecionador, atirador desportivo e caçador, com munições e armas legalizadas. Duas pistolas, duas espingardas, farta munição e carregadores de 9 milímetros e 380. Tudo indica que ele entendia de armas e que ele sabia atirar, inclusive porque ele abateu dois drones da Brigada que foram utilizados durante a ocorrência para acompanhamento. Então, para quem acerta um drone com uma pistola, não é uma pessoa que não tem a noção de tiro, inicialmente tinha. E a munição, algumas eram munições normais e outras apresentavam a possibilidade de ser munição de recarga. Na legislação, se exige para que ele tenha esse registro, um exame, um laudo psicológico, atestando que ele tem condições de portar arma. Então, obviamente, agora vai ser que ele tenha condições de adquirir, porque era um registro, ele tinha o direito só de ter arma em casa. Então, para obter, ele teve que apresentar para a Polícia Federal um laudo atestando que ele tinha condições de portar arma. Se constatou agora que ele tinha um histórico de pelo menos quatro internações por esquizofrenia. Então, é óbvio que qualquer um de nós sabe que no momento em que se der acesso a uma arma de fogo e a farta munição a uma pessoa com esquizofrenia, uma tragédia vai ocorrer. A pergunta não é se vai ocorrer, a pergunta é só quando vai ocorrer. O Batalhão de Operações Especiais entrou na casa por volta das oito e meia da manhã e encontrou o atirador sem vida. Provavelmente tenha sido em uma das incursões do BOPE para resgate das pessoas na técnica utilizada de saturação de fogo. E pelo exame de pelinicofobia não há nenhum indício de que ele possa ter cometido suicídio por atuação da polícia. E em função do grande número de vítimas, o estoque de sangue no Hemocentro Regional de Novo Hamburgo ficou em nível crítico. Quem quiser doar pode comparecer ao Banco de Sangue do Hospital Regina mediante agendamento de horário pelos telefones 3581-5241-3035-5388 e 99103-5666, todos de prefixo 51. E agora a gente muda de assunto para falar de um trabalho que está sendo produzido para homenagear alguns heróis da enchente de maio. Uma escultura em tamanho real vai ser instalada no centro de Porto Alegre para lembrar a solidariedade e o voluntariado que marcaram o período das cheias. A iniciativa da Federação e da Associação Comercial de Porto Alegre também tem o objetivo de preservar a memória. A gente achava que esse momento era único e merecia uma homenagem porque a gente teve a dor das perdas das vidas humanas, das lembranças mas tivemos também milhares de vidas salvas por heróis voluntários anônimos. Isso tinha que ficar gravado na história do estado do Rio Grande do Sul com esse muito obrigado a todos os brasileiros e a todas essas pessoas que atenderam a um chamado dos gaúchos e a um chamado das suas consciências dentro de si mesmo. A escultura será feita em aço cortem, de alta resistência e utilizado na construção civil. Ao lado será colocada uma placa em homenagem às pessoas que participaram das ações de resgate e solidariedade. A obra é um barco e dentro dela estão representadas as pessoas que foram resgatadas os resgatistas, as pessoas que estão resgatando e embaixo do barco eu coloquei seis pessoas que estão sustentando tudo isso que na minha ideia é representatividade daquelas pessoas que ajudaram de fora que ajudaram de longe e materialmente elas estão ali. Com mais de 4 metros de altura e 6 de comprimento a obra deve ser instalada em dezembro no centro da capital. Aí quando a gente olhou a praça Revolução Farroupilha pelo nome simbólico que tem e como ela fica na frente do mercado público, entre o mercado público e o muro da Mauá entre o Palácio do Comércio e a estação do trem Zúrbio a gente, poxa, esse local é altamente simbólico. Se nós conseguirmos compatibilizar e autorização da Câmara de Vereadores da Prefeitura para colocar aqui uma estrutura doada para o poder público. Homenagem mais do que merecida a quem tanto ajudou num momento tão difícil da enchente no Rio Grande do Sul. E agora a gente vai saber do tempo porque tem previsão de temporais com ventos fortes e chuva volumosa para o estado. Na capital, órgãos de resposta a desastres preparam ações preventivas e a sala de situação do governo gaúcho emitiu alerta. O motivo é a formação de um ciclone extratropical, como explica a meteorologista Cátia Valente. Na quinta-feira, este sistema de baixa pressão vai dar origem a um ciclone extratropical. Este ciclone vai estar sobre o mar, ele não vai atuar sobre o Rio Grande do Sul, porém, ele influencia em muitas condições de tempo aqui no estado. E associado a este ciclone, nós vamos ter também a passagem de uma frente fria. Tudo isso vai trazer novos ou vai reforçar novos temporais sobre o estado. Então, na quinta-feira, as rajadas de vento é que chamam bastante atenção porque elas podem variar entre 60 e 80 km por hora em todas as regiões do estado. Em alguns momentos, essas rajadas de vento podem até chegar ou ultrapassar os 100 km por hora. Então, nesta quarta-feira, temporais pelo Rio Grande do Sul. E na quinta-feira, esses temporais ganhando intensidade. Como você viu, a chuva vai ganhar força e o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta laranja para o risco de tempestades a partir de hoje até amanhã de sexta-feira. Veja no mapa os detalhes da previsão do tempo para amanhã. A formação de um ciclone extratropical aliado a uma frente fria deve provocar temporais com raios, granizo e ventos que podem chegar a 100 km por hora nesta quinta-feira. O alerta vale para todas as áreas, especialmente a campanha e a região metropolitana da capital. O acumulado previsto varia de 50 a 100 mm. E as temperaturas seguem elevadas. Mínima de 22 e máxima de 32 graus em Porto Alegre. Variação entre 20 e 26 em Rio Grande. E os termômetros vão dos 18 aos 25 graus em São Gabriel. Nós vamos agora a um breve intervalo. Na volta tem a entrevista com o candidato do MDB à reeleição para a Prefeitura de Porto Alegre, Sebastião Melo. Na capital gaúcha, um fim de tarde com o céu nublado. Neste momento, no alto do Morro Santa Tereza, temperatura na casa dos 25 graus. Estamos de volta com o Redação TVE para encerrar a série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Porto Alegre. Hoje vamos exibir a conversa da repórter Simone Feultes com o candidato do MDB à reeleição, Sebastião Melo. A coligação Estamos Juntos Porto Alegre de Sebastião Melo e da vice-Betina recebeu a equipe da TVE no estúdio de produção da campanha, no bairro Bom Jesus. Os termos da entrevista por temas foram acordados previamente com as duas candidaturas de segundo turno. Candidato Sebastião Melo, obrigada por receber a gente aqui e falar com os telespectadores da TVE. Tudo bem, Simone? Tudo certo. Semana decisiva das eleições. Candidato, primeiro vou te fazer uma proposta da gente fazer não uma comparação, mas a gente imaginar as duas situações. Três argumentos ou três exemplos de como a prefeitura com Sebastião Melo é diferente da prefeitura com Maria do Rosário e por isso o senhor merece ser reeleito prefeito da capital. Olha, primeiro nós somos um governo de muitas parcerias público-privada, diferentemente da minha adversária que defende uma máquina mais estatal. Segundo é a questão de eu não defendo invasão de terra. E terceiro, eu não vou recriar o DEP e vou parcerizar o DEMAI, inclusive. Então nós temos sim bastante diferença, projetos diferentes dessas propostas que estão postas para votação. Isso facilita a vida do eleitor. Quem quer uma proposta que aposta no empreendedorismo e que aposta na prosperidade é conosco. Quem quer máquina estatal tem outra proposta para votar. Nosso primeiro tema é a questão da cultura, que é para a gente muito caro entre os telespectadores da TVE e os ouvintes da FM Cultura. A gente tem aí eventos tradicionais como o Carnaval no Porto Seco, por exemplo, como a Feira do Livro. E por outro lado, a descentralização da cultura. Eu queria que o senhor falasse sobre o seu plano de trabalho para esse setor. Eu acho que um governo tem que manifestar todas as manifestações culturais e apoiá-las na medida do possível. Então, a primeira, a descentralização é um caminho. A Semana da Restinga talvez seja um evento mais importante, mas as oficinas também que trabalham na Cruzeiro são importantes. A questão de Feira do Livro, por exemplo, sempre apoiamos. A construção do Museu de Arte de Porto Alegre é outro avanço importante que nós vamos ter no centro de história da nossa cidade. O Carnaval. Eu fui o prefeito da retomada do Carnaval, ficou quatro anos morno. E o meu compromisso é construir uma PPP para o Carnaval, porque eu não vejo dinheiro público para fazer uma pista de evento definitiva. Então, eu vou caminhar no segundo mandato, se for eleito, junto com os carnavales para ter uma estrutura definitiva, não só para o Carnaval. Então, o Carnaval, a cultura é a alma das cidades e ela é muito importante. A atração de eventos para a cidade também, culturais, é muito importante. Então, essa é uma agenda que nós avançamos, mas que tem desafios pela frente e é por isso que somos candidatos para avançar ainda mais. Quando o senhor fala, por exemplo, do Carnaval, tem sempre aquela discussão anual sobre as arquibancadas, sobre as estruturas, sobre o próprio orçamento para o Carnaval, por exemplo. Correto. É que a concepção, eu era vereador no primeiro mandato, né? Se vendeu uma coisa e até hoje não me entregou. E era exatamente, era fazer a pista, os barracões e depois uma estrutura definitiva. Então, anualmente, tu gasta um dinheirão para poder montar aquelas estruturas e terminou o Carnaval, terminou. Então, você tem que criar uma pista de evento que outros eventos da Zona Norte e até da região metropolitana possam utilizar aquele espaço, entendeu? E no Carnaval também, o Carnaval. Esse ano, os barracões foram usados, por exemplo, para fazer os carros do desfile temático da Semana Farroupilha, por exemplo. Sim, 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 sim. É, sem barracão, e era um dos grandes problemas da centralidade do Carnaval, é que não tinha local para fazer as alegorias. Então, é muito importante o que o Carnaval reivindica é uma pista de evento efetivo. Por isso, nós vamos caminhar nessa direção. O senhor falou já um pouco sobre a questão de atração de negócios, de investimento. A gente tem aí, por exemplo, a questão do turismo da cidade. Num novo mandato, o que o senhor traria para propor geração de emprego e renda e investimentos para Porto Alegre sem descuidar da sustentabilidade? Olha, a indústria do turismo é a indústria em chaminé. E tem cidades do mundo que a sua principal arrecadação é essa. Nós temos uma bela gastronomia, nós temos uma bela cultura. Nós temos um belo espaço hoje, público, começando pelas nossas ordens. Então, nós temos que vender Porto Alegre para o turista do Brasil inteiro até de fora. Eu quero fazer uma mudança na lei orgânica para investir financeiramente nisso. Essa lei tem que passá-la na Câmara. Porque o turista, quando ele compra, ele compra um pacote meio fechado. E a gente quer que ele fique um pouco aqui. Porque isso gera para o aplicativo, para o taxista, para a camareira, para o restaurante, para o garçom. Ou seja, a economia. Bom, então o dinheiro que você investe, ele retorna tranquilamente. Então, o turismo é indiscutivamente uma fonte de emprego e renda maravilhosa. A gente tem, na questão do turismo, o quarto distrito foi colocado na tua gestão como um local importante de atração com vários projetos. E foi bastante atingido pelas enchentes. O outro aspecto também, Simone, é o seguinte, é uma atração de investimento. Por exemplo, quando tu traz um South Summit, você lota os hotéis. Quando você traz um STU, que é do skate, quando você traz também a capital mundial do churrasco. Bom, não tem outro caminho que não seja a recuperação de cheias. Nós estamos fazendo as obras emergenciais, é meio bilhão de reais, de um sistema que não dá para esperar o futurístico. E contratamos um sistema para o futuro, que envolve obras também do governo do Estado e do governo da União. E ali tem o polo cervejeiro, a gastronomia, muito da cidade nos últimos tempos passava por ali. Então, essa cidade é muito forte, muito resiliente. Eu estou muito convencido de que nós juntos vamos reerguer a cidade. E dentro da ideia de atrair novos investimentos para além do turismo? Como é que você atrai investimento? Você tem que dar segurança jurídica, não aumentar imposto, licenciar rapidamente. São coisas que nós estamos fazendo. Eu sempre digo, para ser reeleito, você tem que melhorar o que já está bom. Você tem que chegar onde você não chegou e corrigir o que não deu certo. Esse é o espírito, digamos assim, para você disputar uma reeleição. Nós hoje somos uma cidade com uma das melhores ambientes de negócio hoje é Porto Alegre. Reconhecida pelo próprio Ministério da Economia do Brasil. Por quê? Porque a gente fez o enterro dos carimbos. Porque a gente diminuiu 62 atividades de impostos. Por exemplo, os eventos, pagavam 5%. Então, às vezes o pessoal abria uma empresa em Santa Catarina, abria em Curitiba, recolhia lá. Nós baixamos para dois. E eu chamei o pessoal dos eventos e disse, olha, vamos baixar para dois, porque vocês têm que fazer eventos aqui e pagar imposto aqui. A mesma coisa valeu para a inovação. Hoje quem não inova não entrega. Isso vale para o poder público, vale para o privado. Então, nós também baixamos de 5 para 2. Então, é um conjunto de ações que faz uma cidade empreendedora. E ter gente empreendedora que nós temos. Quer dizer, você tem hoje talentos enormes, que saem das nossas cidades. Então, você tem que reter esses talentos aqui, oportunizando a eles que abram os seus negócios aqui. Então, esse governo, ele aposta muito no trabalho. Você deixa o povo trabalhar. E nesse sentido, também parcerias com empresas, com entidades? Sim, Simone, porque assim, o que acontece, por exemplo, o poder, na verdade, não há dinheiro público. Há dinheiro do privado, é investido pelo público. Então, as parcerias são fundamentais para a vida de uma cidade. Fundamentais. Se não tivesse uma parceria, nós não teríamos um investimento que nós estamos tendo hoje, por exemplo, no Parque da Harmonia. Se não tivesse uma parceria, nós não teríamos, talvez, a Orla 1 funcionando. Então, as parcerias, o centro de eventos que está chegando, vai chegar ali no trecho 2, que está sendo reformado agora em função das enchentes, é um grande investimento, que vai ter dinheiro público do município. Eu espero contar com o governo do estado, tem que conversar com o governador sobre isso. Quer dizer, então, os data centers que chegam. Então, tem muito, o Instituto Caldeira, por exemplo, lá, que é um outro exemplo de parcerias que tem no quarto distrito, que já retomou as suas atividades. Então, as parcerias de uma cidade, elas induzem muito o caminho da economia, não? Agora o tema é saúde. O senhor sempre fala muito sobre as dificuldades e demandas que certamente ficam para o caso do senhor ser eleito para mais 4 anos nesse setor. Primeiro, eu sou um crítico de vários temas que a Constituição trouxe em 88, mas teve coisas que deu certo. O SUS nasceu dois anos depois. E eu sempre dizia, olha, no pior momento da pandemia, se o SUS de Porto Alegre não responder, nenhum do Brasil responde, porque o SUS de Porto Alegre é reconhecido nacionalmente como um bom SUS. O problema do SUS é a fila do SUS. Como é que tu combate? Hoje tem um programa nacional de fila, porque as mesmas filas que nós temos aqui, qualquer grande cidade é igual. Então, vamos pegar o caso do Rio Grande do Sul, o caso de Porto Alegre. Tem um IP que quebrou. Para onde é que vai a pessoa que tinha o especialista no IP? Ele vai para o SUS. Uma pessoa que envelhece, que bom que as pessoas chegam 80, 90 anos, ela precisa de mais saúde. Você tem um programa assistido do Governo do Estado, que acabou com as emergências na grande Porto Alegre. Então, por exemplo, os hospitais praticamente fecharam vários deles, não estão atendendo. Então, você tem um programa de enviar a mão para onde é que ele vem? De Alvorada para onde ele vem? Para Porto Alegre. Cachorinha para onde ele vem? Nós somos referência por 200 municípios do Rio Grande do Sul. 40% das nossas consultas especializadas advêm do Rio Grande do Sul. A gente fez o mutirão na saúde, a gente fez o CERTA, que é o centro de referência do autismo, nós ampliamos a atenção básica de 279 para 390, então só um avanço. Agora, não tem outro caminho. Eu vou ter que fazer um mutirão permanente mensal, e espero contar com o Governo da União, com o Governo também do Estado, porque, por exemplo, você vai fazer hoje uma consulta especializada. Sabe quanto é que o SUS paga, a tabela nacional do SUS? De 10 a 30 reais. Você acha que algum médico vai fazer uma consulta especializada de 10? Então, para você fazer isso, você tem que pagar com dinheiro municipal. Hoje nós botamos mais de 100 milhões de incentivos e a gente não consegue cobrir. O senhor diria que tem essa luta federal em relação ao teto, em relação à melhor distribuição? É que o SUS é tripartite, né? Ele é Estado, União e Município. Se esses três entes não combinarem entre eles, então, e eu não estou criticando o atual governo apenas, porque vários presidentes passaram, né, depois do, desde o Collor até agora, quantos presidentes são? Mas nenhum presidente da República conseguiu atualizar a tabela do SUS. Então, isso é um problema, porque você tem que ter capacidade instalada, ou seja, condições de fazer cirurgia, tem que ter dinheiro. Então, quando diz, ah, eu vou acabar com a fila, tu acha que algum prefeito, algum governador gostaria de ter fila? Claro que não. Então, eu sou um prefeito que me dedico muito a resolver problemas. Agora, você tem um teto constitucional, no mínimo 15%. Quanto é que Porto Alegre gasta hoje? 22, 23. Isso é 3 bilhões do orçamento. Agora, se eu não tapar o buraco, se eu não pagar o funcionário, se eu não pagar a Previdência, se eu não resolver um morador de rua, então, eu não posso botar todo o dinheiro na saúde. Então, esse é um desafio enorme. Mas o meu compromisso, se for reeleito, é manter uma agiliza permanente, aumentar a saúde à noite, fazer o pronto-socorro expandido, porque nós desapropriamos aqueles imóveis lá nos governos anteriores, e agora tem que fazer um Hospital Presidente Vargas novo também, em parceria. Então, tem avanços importantes. E as policlínicas, que vai desafogar muito, são quatro policlínicas, nos centros de referência já existentes hoje, a PI Centro, que é o Santa Marta, lá na Zona Sul e aqui na Zona Leste. Eu vou transformar esses centros de referência, que já tem médios especializados, já tem consultas especializadas, mas eu vou transformar em policlínicas. E junto com esse desafio, candidato, tem a questão da educação. A gente sabe que o investimento também é feito e, por exemplo, a questão da educação infantil é uma dificuldade. E junto, eu queria te fazer uma provocação. Tem aí uma demanda em relação às salas de aulas inclusivas. Como é que o senhor vai tratar essa questão da inclusão? Nós contratamos mais de 400 agentes inclusivos que já estão na nossa rede municipal. E agora é uma reivindicação dos parcerizados. Nós acolhemos 7 mil crianças de 0 a 5. Falta 3,5, 4. O nosso compromisso é zerar. O IDEB é baixo. Reconheço isso, sou o primeiro a reconhecer. Então, saúde, proteção de cheia de educação são os três primeiros temas, depois de abrir as urnas, se o povo nos escolher como prefeito e reeleito da cidade. Então, sem educação, não há um Brasil melhor, não há uma cidade melhor, não há inovação, não há empreendedorismo sem educação. Então, nós temos que avançar muito, sabendo que a educação tem várias mentes em mãos, parte do Estado, parte da União e parte do município. O senhor tem 30 segundos ainda para, por favor, dizer, principalmente para esses 31% que não foram às urnas, por que eleger Sebastião Melo para uma reeleição? Olha, eu queria convidar todos aqueles que não votaram, acho que puderam, nesses poucos dias de segundo turno, comparar os nossos projetos. Nós temos um projeto mais leve, empreendedor, que não aposta numa máquina pouco pesada, e eu gostaria muito de poder contar com vocês para fazer mais mudanças, mais transformações, olhar para todos, mas especialmente para os que mais precisam na nossa cidade, porque se nós não resolvermos a periferia e a educação, o Brasil não tem jeito. Está aí mais uma contribuição da TVE para o debate democrático nessas eleições 2024. E assim encerramos, então, o programa de hoje. Nos despedimos ao som de Igor Pérez, que se apresenta daqui a pouco, às 8h30, no palco do Insano Pub, em Porto Alegre. Na sequência, tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. E nós voltamos amanhã, às 6h30. Muito obrigada pela companhia, boa noite, até lá, tchau, tchau. Música 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 Música